Galera, não consegui e tive que vir aqui filmar Porque eu tentei tirar foto dessa praça, ó Uma pracinha aqui, tá vendo? Cheio de restaurante em volta Aí se liga, sinistro, ali atrás tem uma torre Toda iluminada, também não dá pra ver legal Como é que é? Ah, ele tá querendo mostrar a lua lá em cima, gente Em cima da cabeça da estátua De cantar essa bela canção Entendi E elas lá no céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel E eu vou te dar Nossa, que medo Pra nossa união eternizar Peço ao pai oração Abenço Nossa, saiu na arágua Tá bom, amor, tá bom Um show do Thiago Era pra eu filmar a praça e ele roubou a cena Tá? Aí, ó, olha lá Agora vocês estão vendo Tem uma torre ali atrás Bem ali, ó É uma cúpula da igreja Aqui, ó, é tudo em volta da praça Olha como é E aí, pra vocês que ficam Mas vocês ficam andando de noite Não é perigoso? Olha o tanto de gente que tem à noite Olha aqui as casinhas Olha que belezinha Tá tudo escurinho assim, ó Mas super aconchegante Iluminada a lua lá em cima Ai, que medo Deixar ela começar a dançar de novo E aqui, ó Agora eu vou mostrar pra vocês Isso não foi pra gramar Olha os restaurantes Tá vendo? Caixa eletrônico Ó Isso aqui é o que não falta E aí, ó A gente já veio aqui de dia São essas lojas Aí, mais restaurante Olha lá em cima Que sinistro, maluco A iluminação Não quero mostrar a iluminação Não vou nem lá em cima Só pra vocês terem uma noção da iluminação É isso aí, ó Escadaria E lá em cima Uma igreja Sacou? Olha lá Sinistraz Isso é do Brogni Obrigado Obrigado